O Nubank lucrou 58 milhões de dólares depois das caixinhas. Julho de 2022. O Nubank não vai mais remunerar todo o dinheiro que entra na sua conta lá. Presta atenção. Vocês lembram disso, né? O Nubank avisou que só pagaria 100% do CDI se você deixasse o dinheiro parado lá por mais de 30 dias. E essa mudança ajudou o Nubank a ter um lucro recorde no final do ano passado. Ué, Bruno, mas como assim? Presta atenção. Como que banco ganha dinheiro? Ele pega o seu dinheiro que tá depositado lá e empresta pra outra pessoa. O problema é que se ele precisa pagar 100% do CDI nesse seu dinheiro que tá lá, que era o que eles faziam, essa parte aqui fica cara pra eles. O nome disso aqui é custo de funding. Anotem. Quanto mais ele precisa remunerar aqui, menos ele ganha nessa diferença. Moleza até agora, né? Daí qual foi a ideia brilhante que eles tiveram? Vamos pagar 100% do CDI só se o cliente deixar o dinheiro por mais de 30 dias? Porque além de incentivar a pessoa a deixar o dinheiro mais tempo com a gente, todo o dinheiro que ficar entrando e saindo dentro de um mês, custa zero pra gente. Uau! E só com essa mudança, de julho a dezembro do ano passado, já fez com que o custo de funding do Nubank caísse de 91% pra 78% do CDI. E com isso o Nubank lucrou 58 milhões de dólares nos últimos três meses do ano. Viu como não é difícil de entender quando tem alguém pra explicar? E se você tem curiosidade de entender o efeito dessas pequenas mudanças no seu dia a dia, como essa das caixinhas, esse perfil aqui é pra você. O botão pra seguir eu acho que é aqui embaixo. Vocês estão gostando do Nubank?